Você tem que dormir, é o que te mantém bonita. Quem importa se eu sou bonita se eu falo minhas finales? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e não se esqueçam de me seguir e me acompanhar nas minhas outras redes sociais. Então é isso aí e vamos lá. Anotações. Então uma estratégia que funciona muito bem para mim é anotar tudo nas aulas. Eu não gosto de fazer resumo em casa, eu só faço realmente quando é necessário, mas fazer as anotações nas aulas é algo que me ajuda demais. Eu escuto o que o professor fala e eu já vou anotando e eu sempre faço as anotações de um jeito mais animadinho, mais colorido. Eu literalmente deixo essas anotações o mais divertidas e coloridas possível porque isso me motiva a estudar e é algo que torna a experiência do estudo um pouco menos entediante. Então já as anotações coloridas funcionam muito bem para mim, mas pode ser que não funcione para vocês e não tem problema nenhum. Outra coisa que vocês podem usar são as fichas. É como se fosse uma folha de caderno normal, só que um pouco menor e é muito mais prático para você estudar porque você pode reduzir as informações e colocar nas fichas, por exemplo, o mínimo possível que vai te forçar um pouco a relembrar o que você aprendeu na aula, o que você leu. Então é uma estratégia que funciona muito bem também e que realmente te faz aprender. Se você tem dificuldade para estudar quando é necessário, por exemplo, perto de uma semana de provas e aí fica com muitos conteúdos acumulados, a minha dica é que vocês separem o horário todos os dias durante a semana. Por exemplo, de segunda a sexta só para estudar. Não importa se é para fazer um resumo, se é para fazer uma leitura ou se é para fazer um exercício, separem esse horário só para estudar. Pode ser uma hora, 30 minutos, 40 minutos, desde que você pare e estude, pare tudo o que você está fazendo e vai estudar. Tenha esse compromisso. Lembrando que os estudos não precisam ser necessariamente só coisas da escola. Pode ser fazer um estudo sobre um assunto que você se interesse ou até mesmo da escola e manter tudo isso em ordem. Gente, eu sei que estudar pode ser uma experiência horrível e super entediante, que realmente vai drenar ali toda a sua energia em querer fazer alguma coisa, mas eu juro para vocês que existem formas de deixar a experiência um pouco melhor. A primeira dica é vocês separarem uma bebida, uma comida, toda vez que começarem a estudar. Pode ser um café, uma água, um suco, um sanduíche, criem esse ritual, toda vez que você vai começar a estudar, colocar ali alguma coisa do seu lado para tomar, para comer. Você vai fazer assim um ritualzinho de estudo, sabe? Vai tornar a experiência um pouco melhor. Se você tem a tendência a usar o celular toda hora e querer fazer pausas toda hora, um aplicativo maravilhoso que vai te ajudar com isso. E o nome dele é Forest. Então se você for começar a estudar, você vai colocar no start, vai definir um tempo. E aí vai começar a crescer uma arvorezinha. Se você quiser parar e mexer no celular, você vai ter que derrubar essa árvore e ele também vai bloquear o seu celular de mexer em outros aplicativos. Ele também sempre coloca frases para te incentivar a não desistir. Outra coisa legal é que quando você termina esse tempo, se você não derrubar essa árvore, ela vai para a sua floresta. E vai formar uma florestazinha. Colocar música também ajuda bastante. Pode ser uma música agitada, pode ser uma música calma, um lo-fi. Para mim funciona super bem em músicas menos agitadas. Pode ser uma música sem letra, um instrumental. Eu vou deixar aqui para vocês a playlist que eu uso e que eu escuto enquanto eu estou estudando. Eu acho que é tão importante quanto estudar é você ter as suas pausas. E isso você pode regular junto com outra dica que eu dei para vocês de definir um horário todo dia para estudar. Então o tempo de estudo vocês podem fazer assim, vocês podem colocar um horário para começar, um horário para terminar e um horário para fazer a pausa. E você vai colocando alarmes todos os dias para tocar nesses horários específicos. Ou uma estratégia que eu acho que funciona super bem para mim, que é o Pumbodoro. Eu vou colocar... É só você pesquisar no YouTube Pumbodoro Sessions e vai aparecer vários tipos de vídeos com cenários diferentes. Tem cenário do Harry Potter, tem cenário estudando com a Rory Gilmore. O Pumbodoro é assim, é 25 minutos de estudo, 5 minutos de pausa. Então você vai pausando a cada 25 minutos por 5 minutos e vai ter uma experiência melhor nesse meio que você pode mexer por um celular, fazer um lanche, enfim. É bem interessante e eu acho que funciona super bem porque você vai estar a todo momento ali pausando e estudando. Gente, o local de estudo pode interferir muito na sua concentração. Por exemplo, estudar na cama não é a mesma coisa de você estudar em uma mesa. Na cama você vai se sentir estimulado a todo momento a deitar e dormir, além de prejudicar a sua coluna. Por isso que eu gosto muito de pegar os meus materiais e ir em um local só para estudar. Assim o seu cérebro vai entender que você está ali só para fazer aquilo e vai se sentir muito mais estimulado para concluir aquela tarefa. Você pode ir em cafeterias, você pode ir em bibliotecas ou lugares públicos. Muitas vezes são encontrados em shoppings que é próprio para isso, para você estudar, para você se concentrar. Ou até mesmo você pode trocar de cômodo. sair do seu quarto, sair da sua cama, tentar estudar na sala, na varanda, na biblioteca da sua escola. Enfim, esse hábito de ir a um local só para estudar vai te estimular a querer finalizar logo aquela tarefa. Quando você está na sua zona de conforto, na sua cama, no seu quarto, você vai estar super habituado e aí você vai sentir que a qualquer momento você pode mudar a sua atividade, fazer o que você sempre faz, ficar na cama, mexer no celular. Estudar os seus interesses com o assunto que você está estudando é uma das dicas que vai levar esse aprendizado para a vida. E eu acho que funciona muito melhor quando é matérias de biológicas e humanas. Talvez para a exatação funcione tão bem, mas consumir livros, séries, podcasts, musicais, filmes sobre o assunto que você está estudando é uma forma de estudo também. Eu, por exemplo, gosto muito de moda. Então, eu pesquiso sobre a história da moda. Às vezes, quando eu estou estudando sobre um período histórico, por exemplo, da Idade Média, eu vou pesquisar como as pessoas se vestiam nessa época. E tudo isso é uma forma de alinhar os meus interesses, os meus gostos com o que eu estou estudando. E vai facilitar muito que eu aprenda aquele assunto, aquele conteúdo. E é um aprendizado que eu vou levar para a vida e eu nunca vou esquecer. Então, o tempo de descanso é tão importante quanto o tempo de estudo. Então, se você estuda de segunda a sexta, separe os finais de semana para não fazer nada. Nada de escola, nada de trabalho, nada de tarefa, nada de estudo. Faça só o que você goste ou simplesmente não faça nada. Faça o dia descansando, recarregando suas energias que você vai começar a semana muito mais motivado e energizado para concluir as suas tarefas. ou até mesmo separar uma hora por dia para fazer só coisas que você goste. Ver um filme, ver um livro, assistir uma série. E pode parecer uma perda de tempo, mas não é, gente. Você está trabalhando em você. E fazendo isso, você vai se sentir muito mais motivado e energizado para fazer qualquer coisa que você tenha que fazer. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e me acompanhe nas minhas outras redes sociais que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo e aqui na tela também. Então é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal